Olá, é com alegria que damos seguimento ao estudo cronológico da Revista Espírita de Allan Kardec. Hoje estamos iniciando o 12º ano da revista, 1869, o mês de janeiro. Mas como já havíamos comentado, será apenas quatro revistas, porque Kardec, o nobre codificador, como sabemos, desencarnou no dia 31 de março de 1869, vitimado por um AVC e já estava pronto o mês de abril. Então estamos já no último ano da revista e tem sido, para mim especialmente, uma oportunidade de aprendizado e reflexão a respeito desta obra extraordinária do codificador, que espero, nesses vídeos que estamos gravando, possamos ter deixado no coração de vocês aí, no mínimo, o interesse, a curiosidade de poder buscar esta obra de Kardec. No mês de janeiro, Kardec trouxe 12 artigos e ele começa aqui, Aos nossos correspondentes, Decisão do Círculo da Moral Espírita de Toulouse, a propósito do projeto de constituição. Quem nos acompanha, viu que no mês anterior, no ano anterior, dezembro de 68, Kardec ali escreveu um texto sobre a constituição transitória do Espiritismo. E isso teve um impacto positivo no movimento espírita da época, porque conforme vimos, Kardec ali estava demonstrando já sua preocupação com o futuro do Espiritismo. De forma que, ele disse que enquanto se construía a unidade da doutrina, era importante que isto permanecesse na mão de uma pessoa dele. Mas agora que as bases estavam muito bem definidas, era natural que a responsabilidade em torno do crescimento e da divulgação espírita pudesse se dar a nível de colegiato, envolvendo outras pessoas. Ali ele vai falar, portanto, do futuro do Espiritismo, do comitê central. Em outro texto, ele havia falado com um grupo diretor, uma direção central. Então, vejo que Kardec já sinalizava, preocupando-se com essa questão da estabilidade da doutrina espírita. Aqui, no texto deste mesiano, de 69, ele próprio coloca assim, todos viram nele, naquela constituição transitória do Espiritismo, naquele projeto, todos viram nele a realização daquilo que desde muito tempo era desejado, uma garantia de estabilidade para o futuro, assim como as primeiras balizas de uma união entre os Espíritas, união que lhes faltou até hoje, apoiada numa organização que, prevendo as dificuldades eventuais, assegure a unidade dos princípios, sem imobilizar a doutrina. Então, vejo que Kardec estava falando da importância da união, deste que ele citou o nome de comitê central, ou seja, muitas Espíritas se unindo para pensar sobre o crescimento da doutrina, os desafios, os obstáculos. E vimos que, de lá para cá, isso foi se aprimorando. Hoje, nós temos as federativas, que atuam a nível nacional, a Federação Espírita Brasileira, que cuida do movimento espírita no solo brasileiro, como muitos países têm as suas federativas, também tendo este mesmo cuidado de trabalhar a divulgação da doutrina, a unidade doutrinária, enfim, os desafios que vão surgindo, os temas novos, já que o Espiritismo, como disse Kardec, lá em dezembro de 68, não está fechado, surgiriam ideias novas que precisariam ser analisadas, cuidadas, discutidas, e que, para integrar a doutrina, esse tema novo teria que ser fiel às bases, aos princípios, estar pautado pelo bom senso e atender o critério da universalidade dos ensinos. Kardec fala da união porque agora era importante que os Espíritas começassem a se unir. A nível municipal, nós temos hoje as USIs, ou URIS, que cuidam do movimento espírita em uma determinada cidade. Existem locais que têm as regionais, que cuidam de um grupo de cidades, as federativas estaduais. Então, vimos que de lá para cá houve esta união no sentido de não centralizar mais numa pessoa ou em poucas pessoas. Necessitamos, na Casa Espírita, dessas pessoas qualificadas, comprometidas, que estudam a doutrina espírita, que possam estar lá compondo a diretoria da Casa Espírita, os departamentos, ajudando ali nas tarefas, os departamentos de mediunidade, departamento de passe, departamento de evangelização e mocidade, de atendimento fraterno, que são apenas exemplos sugestivos de departamentos para a Casa Espírita. E daí, a UZI ou a URI Municipal, cuidando, quando a cidade, às vezes, tem 3, 4, 5, 6, 7, 10, cidades que tem 30, 40 centros, tentar criar ali uma organização e uma união. Sabemos que, quando se fala de união de espírita, é um desafio, que ainda estamos longe do ideal pelas nossas imperfeições. Ainda existem discussões acaloradas e violentas dentro do movimento espírita, calúnias, acusações, de pessoas que ainda não aprenderam a viver a mensagem da doutrina. Já comentamos aqui que a unificação do sentimento vem primeiro, depois a unificação doutrinária. Por isso Kardec falava da importância da união dos espíritas e depois ele fala desta unidade de futuro para que, pautados pelo respeito, pela amorosidade, pelo diálogo, para discutirmos assuntos complexos de questões doutrinárias, administrativas, do movimento espírita, possamos dialogar e não discutir de forma desrespeitosa. Então Kardec já se preocupava e ele recebe aqui, portanto, várias cartas de elogio, ele seleciona uma delas que é justamente a Círculo da Moral Espírita de Toulouse, que lá vota por unanimidade o conselho daquela casa espírita para agradecer a Allan Kardec pelo seu devotamento à doutrina e faz votos pela realização desse sublime projeto que considera como digno do coroamento da obra do mestre, no mesmo modo que vê na instituição da Comissão Central a cúpula do edifício, chamada a dirigir permanentemente os benefícios do espiritismo para a humanidade inteira. Logo depois, Kardec vai trazer um artigo chamado Estatística do Espiritismo. Ficamos a imaginar naquela época, naquele contexto, o grande desafio para Kardec estabelecer esta projeção. Ele próprio vai falar que é uma estatística relativa, uma mera projeção, porque é muito difícil se aproximar de números exatos, mesmo naquela, mesmo hoje, e naquela época em especial. Então Kardec fala que pode coletar esses dados a partir das correspondências que recebia e a partir dos assinantes da Revista Espírita, que ele chegou a ter em torno de, alguns falam 4.000, 4.500 assinantes. De forma que, através dessa amostragem, ele pode estabelecer algumas estatísticas. Primeiro Kardec fala assim, a enumeração exata dos espíritas seria coisa impossível, em razão de coisas simples. Primeiro, que o Espiritismo não é uma associação nem uma congregação. Seus aderentes não estão inscritos em nenhum regime oficial. Então, e depois ele diz, basta simpatizar com a ideia para ser espírita. Então, naquela época não havia esse movimento espírita organizado como hoje. As casas espíritas tão organizadas como hoje, com as complexidades das tarefas atuais, os departamentos. Hoje, no senso religioso, o Espiritismo se faz presente. Nem sempre foi assim. E mesmo assim, já vimos outro texto de Kardec que é sempre uma estimativa. Porque, como ele comentava lá, naquele início havia muitos os simpatizantes da doutrina espírita. Como hoje há. Pessoas que se identificam com a ideia espírita, mas não se dizem espíritas. Nós vamos ver até que na estatística, Kardec conseguiu estabelecer uma estatística com base naquele parâmetro que falamos, de simpatizantes da ideia espírita nas religiões. Em um dado momento, aqui, ele fala em relação às ideias religiosas. De cada 100, diz ele, 50 são católicos, livres pensadores, não ligados à dogma. 15 são católicos gregos, 10 são judeus, 10 protestantes liberais, 10 católicos ligados aos dogmas, 3 protestantes ortodoxos e 2 muçulmanos. De cada 100, dentro daquele universo, das correspondências e dos assinantes da casa espírita. Então, vejam os simpatizantes. Aqui no Brasil, já há estatísticas de que 50, 60% das pessoas admitem a reencarnação. Conhecemos pessoas de outras religiões simpatizantes da doutrina. Algumas vêm à casa espírita, ouvem o evangelho, procuram passe, o atendimento fraterno. Às vezes, até estão em grupo de estudo. Às vezes, frequentam os dois templos religiosos, o espírita e a outra religião. Para nós, não há nenhum problema, porque a preocupação da doutrina é formar homens de bem. Mas sempre dizemos, é claro que, com o passar do tempo, a pessoa vai acabar tendo essas ideias divergentes em alguns pontos. Há mais pontos comuns entre as religiões do que divergências. Mas em algum momento, a própria pessoa acaba naturalmente sentindo necessidade de seguir uma só. Algumas até ficam muito tempo em duas religiões. Mas a doutrina espírita acolhe sem nenhum problema essa questão. Muitas vezes, a própria pessoa acaba acaba fazendo a opção depois buscando aquela religião que mais atende às suas aspirações do coração e da inteligência. Então, Kardec falava desses simpatizantes. Pode falar que nos últimos dez anos centuplicou o número de adeptos. Então, vemos aqui Kardec falando que muitos trazem a ideia espírita em estado de intuição sem estudo e que nem levou em conta estes. Estava falando daqueles que estavam de alguma forma procurando estudar a doutrina espírita. Por que em estado de intuição? Diz assim, ideias espíritas parecem inatas numa porção de indivíduos que jamais ouviram falar do espiritismo. Por quê? Por causa da reencarnação. O espiritismo não criou nada novo. Imortalidade, intercâmbio espiritual, reencarnação às múltiplas vidas, pluralidade dos mundos habitados fizeram parte de muitas culturas e fazem parte de muitas denominações religiosas antigas, hinduísmo, budismo, no oriente, é muito forte essa tradição, de forma que o indivíduo já viveu nessas culturas já participou dessas religiões e de lá traz este conhecimento da imortalidade, da reencarnação, da pluralidade dos mundos habitados, do intercâmbio espiritual, etc. E está nele em estado de intuição, porque é a bagagem intelectual do espírito. De forma que muitas vezes muitas pessoas trazem isso inato e sem ter estudado a doutrina espírita, mas eu, quantas pessoas a gente converte? Mas eu sempre acreditei nisso, sempre pensei dessa forma, sem ter estudado, conhecido a doutrina, traz em estado de intuição pelas suas experiências do passado. Algumas vêm à casa espírita procurar dar continuidade a isto, estudar com mais profundidade, e outras seguem afastadas da casa espírita, mas mantendo essas ideias espíritas em estado de intuição. Então ele faz aqui projeção por país, a França em primeiro lugar, a Itália em segundo, na Europa, porque o país mais numeroso era os Estados Unidos, da América do Norte. Então ele divide depois aqui os países da Europa. Interessante, homens e mulheres, naquela época 70% homem, 30% mulher. Hoje inverteu. Hoje nós vemos o movimento espírita de uma maneira geral. Quando temos visitado as casas espíritas, nós temos visto ali 70%, 80% mulher. Inverteu-se. O sentimento feminino, às vezes, acaba se identificando mais fácil com a vivência religiosa, sente necessidade de trabalhar o espiritual, o sentimento. E quantas voluntárias, quantas trabalhadoras, mulheres nós temos. Talvez em algum lugar, excepcionalmente, haja mais homens. mas aqui, hoje, no movimento espírita, pelo que vemos e ouvimos de outras pessoas, inverteu-se um pouco essa projeção. Naquela época, havia ainda o machismo, ainda hoje, naquela época, o preconceito contra a mulher. Tanto é que vimos num texto da revista As Mulheres Têm Alma, em janeiro de 66, quando se questionava a mulher já podendo fazer curso superior. Então, a mulher ainda era mais subjugada do que hoje. Então, talvez até isso a impedisse de manifestar, de buscar o conhecimento espírita. Em relação ao estado moral, eu achei interessante. De cada 100, 60% em estado de aflição. 30% sem inquietude. E 10 felizes do mundo. Então, vejam que 60% naquela época vinham buscar a doutrina espírita pelas aflições, pelos desafios. Isso permanece, talvez hoje até mais, aumentando. As pessoas aparecem ali no atendimento fraterno, trazendo os seus conflitos, os seus desafios, o vazio da alma, as aflições, a depressão, enfim, vários fatores que impulsionam o indivíduo a buscar a doutrina espírita, a doutrina espírita para explicar-lhe as causas do sofrimento, como se comportar diante das dificuldades. Mas ali tinha sem inquietude e os felizes do mundo. Existem aqueles que vêm sem nenhum, que não estejam naquele momento enfrentando um desafio existencial. Eles acabam vindo pelo desejo de conhecer, a busca do conhecimento. Trazem dúvidas filosóficas que os inquietam. E aí vem a doutrina espírita na busca do conhecimento para dissipar estas dúvidas em torno da vida. Então é interessante isso também. Em relação à classe social, diz que Pedro predominava a classe média, entre os religiosos nós já citamos. Fazem profissões liberais, médico homeopata em primeiro lugar. É porque a própria homeopatia trabalha um pouco muitos dos pontos da doutrina espírita, a questão das energias, do corpo espiritual, dos chakras e centros de força, por exemplo. Então, aqui ele vai falar das profissões industriais. Kardec diz primeiro os alfaiates. Ele diz que até ele não sabia explicar o porquê que os alfaiates figuravam em primeiro lugar. Então ele conclui a partir das estatísticas há espíritas em todos os graus da escala social, como hoje. Há os ricos, classe média, os pobres, que acabam buscando a doutrina espírita. Há mais homens que mulheres. Isso inverteu-se. Então, ele diz assim, A aflição e a infelicidade predispõem as crenças espíritas em consequência das consolações que elas proporcionam. Então vejam o quanto a pessoa passando pelas aflições, pela infelicidade, quer entender a causa disto, quer libertar-se disto, quer buscar uma vida mais espiritualizada, quer buscar um conhecimento que atenda às aspirações do coração e da razão, a fé raciocinada, a doutrina espírita alicerçada no evangelho do Cristo, é uma religião cristã. Então isso faz com que muitas pessoas venham. e hoje, repito, um aumento da busca pela casa espírita, em especial através do atendimento fraterno. Muitos ali acabam recebendo consola, as orientações e acabam ficando. Nem todos ficam. Alguns vêm, não se identificam ou o problema desaparece, a pessoa também se afasta do compromisso religioso, mas muitos vêm e acabam ficando na casa espírita. Então Kardec fala que depois os fanáticos, os mais refratários são os sensualistas, as pessoas cujos pensamentos estão concentrados nas posses e nos prazeres materiais. Então veja que aqui são refratários, porque uma vida no bem, uma vida pautada no evangelho, pautada na moralidade, nesse entendimento que a doutrina as dá, é claro que as pessoas muitas vezes não estão dispostas a abrir mão dos comportamentos equivocados que praticam. Então é uma pessoa sensualista, uma pessoa apegada aos bens materiais, que não quer abrir mão desse apego, não quer abrir mão do ter a todo custo, projeção social, do prazer, prazer sexual, sem o sentimento, o prazer pelo prazer. Então quando vão buscar a doutrina espírita, a doutrina espírita naturalmente apresenta um estilo, um modo de viver diferente, concentrante com aquilo que Jesus nos ensina mais pautado na educação dos sentimentos, na vivência do amor, na retidão.